Transcrição e Legendas Pedro Negri Tirei o narco dele em movimento, estou seguindo. Solicito bloqueio na direção atual. Todas as unidades, unidades de patrulha bloqueando a estrada. O contato dele, essa deve parar. Desculpe, pense que ele tem que estar ou suspeitado. Corredor atingido, acho que ele não entendeu a mensagem. O contato dele está acelerando. Corre o trato para frente. Suspeito atingido, vê se vai para a cadeia. Bela resposta rápida na estrada, companheiro. Veículo suspeito, fora de desigualação. Corre o trato para frente. Corre o trato para frente. Corre o trato para frente. E aí Tchau, tchau.